Olá, bom dia, bom dia a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira em nossa página no Facebook. Bom dia! Hoje, na Praça Senador Ramestep, aqui começando a ver a cidade, começando a ver, bom, a cidade de Trega Gosto está acordando agora aí, né, começando a abrir as portas do comércio, ao relógio central e ao fundo. E nós estamos aqui para 10 minutos de notícias, previsão do tempo, vagas de emprego são 163 vagas hoje na Casa do Trabalhador. Você não ouviu errado, 163 vagas na Casa do Trabalhador nesta quinta-feira abençoada. Hoje, dia do padre, exatamente, hoje é dia do padre. Já deu o seu bom dia para o padre hoje, já deu aquele abraço, o abraço virtual, né, que não pode abraçar ainda, mas hoje é dia do padre. Nesta quinta-feira, 4 de agosto, previsão do tempo. Mesmo o céu com algumas nuvens, não tem previsão de chuva em Trega Gosto, infelizmente. Máxima 36, a mínima 23, santo do dia. Hoje é dia de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney é o padroeiro dos sacerdotes, por isso, hoje é dia do padre. Muito bem, Trega Gosto, falando em vagas de emprego, Trega Gosto fechou aí o primeiro semestre, como a segunda cidade que mais empregou no Mato Grosso do Sul. Só perdemos para a capital, mas estamos chegando lá. Então, nossa cidade está gerando muitos empregos. Durante a operação Cerco Total, o pessoal da SIG de Três Lagoas ontem cumpriu 5 mandatos de prisão. 5. Para economizar gasolina do governo, né, gasolina dos nossos impostos, o pessoal da SIG ali falou, não, vamos pegar aqui. Aí foi pegando em Três Lagoas, pegaram 5. somente ontem na nossa cidade. Pegou uma mulher de 45 anos lá no Jardim Brasília, depois eles foram, eles sempre foram parte por trafo de drogas. Depois pegaram um homem de 44 anos, depois um de 21 anos, e finalizou lá com um homem de 60 anos. Então a SIG ontem prendeu 5 em Três Lagoas. Polícia Civil na região de Três Lagoas prendeu o suspeito de estupro devulnerável. Esse homem, ele estava, é acusado, ele tem 63 anos, é acusado de estuprar uma menina de 9 anos, inclusive é parente dele. A própria garotinha gravou uma mensagem dele, ele chamando ela de minha mulherzinha. Então foi, é, o homem gravou. Olha aí, o homem de 63 anos, falando com uma criança de 9, e em determinado momento ele chamou a menina de minha mulherzinha. Polícia Civil está com essa gravação na mão, e ele foi colocado à disposição da justiça. Na cidade da região de Três Lagoas, o homem de 63 anos, acusado de estuprar uma menina de apenas 9 anos. Instituições discutiram, estão discutindo, como fazer cursos para formação de jovens. O pessoal que está no ensino médio, vai sair para o mercado de trabalho, então tem um pessoal discutindo, o pessoal do Sindicato Trabalhador de Comércio, o pessoal do Sindicato do Eurides, o pessoal do Instituto, Prefeitura, e demais organizações da sociedade organizada, estão discutindo como fazer para qualificar melhor a mão de obra em Três Lagoas. Os alunos que estão indo aí para o serviço, né, que é o pessoal do ensino médio que vai trabalhar. Então isso aí, vou fazer uma gravação com o Eurides Freitas, para saber como vai ser esses cursos, quando vai ser, e quem poderá fazer? Aberta as inscrições para a terceira Copa das Comunidades de Futebol em Três Lagoas, sim. Se você tem uma equipe de futebol, estão abertas as inscrições para a terceira Copa das Comunidades, aquela Copa que reúne todos os bairros, né? O prazo de inscrição vai até o próximo dia 23 deste mês. Copa das Comunidades, um sucesso aí que o Realino jogou, botou para frente e dá muito certo. São o campeonato entre os bairros de Três Lagoas. Sabe onde? Você tem problema de iluminação na sua rua? Tem algum poste com a lâmpada apagada? Tem algum poste que está precisando de manutenção há algum tempo? Hoje, Três Lagoas tem uma terceirizada. Essa terceirizada, ela te atende no horário comercial, pega o telefone 2104-0271. Qualquer problema que você tiver iluminação pública, 2104-0271. Estado, um acidente com um ex-irmão. Ex-irmão é bom. Irmão do ex-governador do Mato Grosso ontem, que estava com a esposa, na noite dessa quarta-feira, se acidentou e estava num Fiat Estrada, um Fiat Toro, se acidentou com um caminhão de refrigerante, mas graças a Deus, e foi apenas ferimentos leves. O irmão do ex-governador do Mato Grosso do Sul, um menino de 10 anos, aqui é um negócio nojento, um menino de 10 anos foi perseguido, estuprado por um homem, que é pastor. Sim, segundo a polícia, esse homem é um pastor, ele presta serviço numa terceirizada. Lá em Campo Grande, na área da limpeza, o menino foi no CRAS, que é um centro de referência de assistência social, e o homem perseguiu e passou a mão na genitália dessa criança. A criança chegou em casa, contou para o pai, o pai acionou a polícia, e a polícia agora está atrás desse pastor em Campo Grande, que abusou de um menino de apenas 10 anos de idade. Vagas de emprego hoje na Casa do Trabalhador, como eu disse, são 163 chances para você conseguir assinar a sua carteira de trabalho. Vaga para sogueiro, ajudante de carvoaria, ajudante de obras, armador de ferros, atendente de padaria, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de estoque, borracheiro, carpinteiro, churrasqueiro, cozinheiro de restaurante, eletricista, mecânico, mecânico motor diesel, montador de andames, motorista carreteiro, muita vaga, motorista de caminhão guicho pesado, motorista de ônibus urbano, tem vaga para os senhores motoristas de ônibus urbano, vai dormir todo dia em casa, oficial do serviço de gerais na manutenção, vendedor, pedreiro, pintor de estrutura metálica, serralheiro, casa do trabalhador, rua Doutor Munir Tomé, 86, no centro da nossa querida Três Lagoas, não tem erro, ao lado do busto, do senador Ramster, querido senador Ramster, que agora a filha Simone é a candidata do MDB à presidência da República, Mato Grosso do Sul pode ter duas mulheres candidatas, a senadora Soraya Tronick está se lançando também como pré-candidata à presidência da República, imagina, duas mulheres do Mato Grosso do Sul disputando as eleições em 2 de outubro, ao lado do busto do senador Ramster, na praça central da nossa amada Três Lagoas, a dica do dia, a dica do dia vai para... O final de semana começou para você ou não? No De Casa Supermercados começa hoje, De Casa Supermercados, duas lojas em Três Lagoas, as promoções do De Casa começam hoje, quinta-feira, e vai até na segunda-feira, não tem preço mais barato na cidade, eu desafio você, De Casa Supermercados, a loja 1 fica na Avenida Filinto Miller, bem pertinho do Corpo Bombeiro, não tem erro, você vai na Filinto Miller, é facinho de encontrar a loja De Casa Supermercados, a loja 2 está ali em frente à antiga agência Detran, na Rua Oscar Guimarães, que agora vai ser a nossa prefeitura lá, então De Casa Supermercados, você tem um atendimento 100%, melhores preços, formas variadas de pagamento, entrega grátis na sua casa, você liga, faz sua compra, e eles entregam no conforto do teu lar, De Casa Supermercados, lá também tem um serviço do WhatsApp, você entra em contato, se cadastra, é só você mandar uma mensagem, Oi, bom dia, tudo bem, boa tarde? E eles te mandam diariamente as promoções no seu WhatsApp, marca o número aí, por favor, 999753298, 999753298, é a dica do dia, De Casa Supermercados, final de semana começa hoje, não tem preço melhor, eu garanto para vocês, porque eu sou cliente de Casa Supermercados, pessoal, ótima quinta, infelizmente não tem previsão de chuva, salve, salve!